Se nós esta noite ouvimos a direita falar numa realidade paralela, ouvimos líderes dos partidos de direita revelarem-se muito surpreendidos com o que se está a passar, muito irritados mesmo com o que se está a passar, como se tudo isto fosse imprevisível. Não era. Isto foi dito exatamente assim. O resultado das eleições e as declarações oficiais que os partidos fizeram sobre a sua política de alianças resultou em três blocos, como foi dito na altura, durante a campanha eleitoral, foram perguntados os líderes da AD e da Iniciativa Liberal acerca do que fariam exatamente nesta configuração no Parlamento e eles não responderam então e continuam a não responder hoje. Há três blocos diferentes na Assembleia da República, sendo que o que tem mais votos, mais mandatos expressos, mais deputados e deputadas é o da esquerda, como aliás a votação hoje revelou, entre Francisco Assis, José Pedro Aguilar Branco e Manuela Tender. Há um bloco que é o da AD e da IEL, ou melhor, do PSD, do CDS e da IEL e há um bloco da extrema-direita. O que o PSD quis foi manter a sua ambiguidade e o seu silêncio até ao limite do sustentável e, portanto, tratando aquela ideia que se trata de todos os partidos por iguais, inclusive os que são antidemocráticos, pôr o Parlamento perante um facto consumado de uma candidatura à Presidência da República que não apresentou sequer as suas razões e o seu programa para o exercício de um mandato tão importante como o da Presidência da Assembleia da República. Por exemplo, José Pedro Aguilar Branco poderia ter dito como é que exerceria o seu mandato, como é que faria, por exemplo, em relação a um problema de que se fala nesta Assembleia da República, na legislatura anterior e certamente nesta, que é se teria ou não tolerância zero com discurso de ódio, insultos e ofensas na Assembleia da República.